E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês, certo? Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros, certo? Só salvinho, só salvinho. Vai abastecer a moto, porque como? Abastecer a moto a última vez era no sábado, certo? Com o Luquinhas, roletei tudo no sábado, domingão. Mas tá o quê? Na segunda, Zé? Sei nem se tem gasolina. Às vezes pode até ter gasolina, mas pode estar no osso também. Então já vamos encher o tanque da bicha pra começar a segunda-feira a compra, naquele naipão, certo? Começar naquele naipão, naquele modelo. Ixi, logo os rocãs ali, Zé. Já começou naquele modelo. Opa! Olha lá, ó. Começou naquele modelo, pai. Eu acho que eu vou ficar em casa mesmo. Descer na moto, vai fazer uma história já. Tá, poxa, Zé. O bagulho tá moiado. Boa tarde, pai, encher o tanque. Encher. Nossa, Zé, eu tô na maior picadilha, Zé. Será que vai dar trave? Vai, vai. O que vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Esse cara como? Agora pousa ou animiza aí? Deixa eu ficar na minha! Ficar tranquilo, terceira marcha Nem dar grau na quebrada Fica suave que os caras vão encostar lá na quebrada Mas como? Sem retrô Sem nada, sem placa de menor Sem a carteira de habitação Sem nada, zé Todo errado Tem que tá cheio, cara Tem que tá cheio, agora não acelera Tem que ter medo de polícia não Tem que ter medo de ladrão, certo? A polícia tá correndo por nós Certo, pai? Certo, pai? Já esqueci até o tema, pai Já fui, já O tema vai ser Trombos rocando Abastecendo a moto Passei sufoco Esquece Bagulho o que? Tava conto o plano de fazer Tava conto outro tema Pra falar nesse vídeo aqui Mas já que trombou os polícia ali Tá ligado, já coloca esse vídeo aí Fotinha de capa, esquece No lugar assim Será que deu ruim? Será que me pararam? Hehehe Esquece Ah, não! Ah, não! Paz, viado Por isso que é bom Cês me seguem lá no Instagram Certo, Gabriel Grau Com 2A e 2U no Grau Por quê? Já postei uns stories É, ali no posto ali Cês viram? Postei um story, pá Então o quê? Aquele modelo, pai Aí, eu queria o quê, rapaziada? Que voltasse logo das escolas, João? Quando acabar essa pandemia Fazer logo o quê? E não na porta da escola de Chinairai Hehehe Esquece, pá Esquece Agora vai ser vivência Só contei outro chave Aí, rapaziada Se a polícia tava lá Isso não vai tá aqui, né? Não é possível Então será que nós mandamos um grauzinho Aqui na avenida? Hehehe Será, pai? Não sei Ah, não! Não, tá cheio de carro aqui Aqui Muito carro Melhor não Certo? Que tem que usar a cabeça, pai Não pode se emocionar, não Corrente batendo Só o barulho da relação Batendo, Zé Ah, não! Passar esses caras aqui Você acha que esse vídeo aqui já ficou longo, hein, rapaziada? Já deve ter ficado longo, pai Aí, rapaziada Quem vê meus stories aí, dia a dia, sabe que quando eu volto do trampo Sempre passa aqui, Zé Na delegacia aqui, ó Dão boa noite aí pro pessoal aí, ó Certo? Esse cara é... É suave, João Como eu falei aí No começo, né? Não tem que ter medo de polícia, não Certo? Os caras correm por nós Às vezes, né? Tá meio errado, né? Sem documento da moto De menor Vai fazer o quê, né? Tem que ter medo de bandido, João Os caras aí que vem tirar as coisas de nós, certo? Nós tanto conquistou Mas se você tiver certinho, rapaziada Não tem medo de polícia não vai fazer nada com você, não Certo? Tem que mandar um grauzinho aqui E agora, né? Mandou aí, pai Perna cruzada Pé no banco Esquece Só salviu, pai Só salviu, só salviu o menor A o menor A na rua do grau ali Mandando uns graus Ele tava logo lá Acho que era sábado Sabadão, pai Vou encostar ali no parceiro ali, rapaziada Quando estiver chegando perto já vai encerrar esse vídeo aqui Que o bagulho já deu uns minutinhos, né Sério? Já fez dois vídeos hoje Já fez dois vídeos hoje, tá bom Tem vídeo pra essa semana E pra outra já Hoje é segunda, né Já soltou um vídeo hoje Tem mais dois pra postar Tá, poxa, Zé A bicha só viu bonita agora Só fiz assim, Zé Tá, poxa Rapaziada, vou encostar aqui no parceiro, hein Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com os parceiros Só um salvinho